Soltos e soltas, bem-vindos! É com muita honra que eu trago de volta aqui para o canal Márcia De Luca, estudiosa de yoga, meditação, ayurveda, há mais de 40 anos. A gente já teve um papo maravilhoso sobre perdão e compaixão, se você ainda não viu, clica aqui no card. E hoje a gente veio falar sobre como se amar mais, como aprender a se olhar com outros olhos, porque às vezes a gente reclama que está faltando amor no mundo, mas está faltando amor com a gente mesma. Márcia, muito obrigada por estar de volta aqui comigo. Obrigada, Carol. É um imenso prazer e uma imensa alegria, com muita gratidão pelo seu convite. Márcia, em geral, a gente reclama o tempo inteiro que está faltando amor, está faltando vínculo profundo. Eu recebo muitas mensagens aqui no Soltos de ninguém quer nada com nada, as pessoas hoje não se conectam, mas talvez o maior desamor que a gente esteja vivendo hoje seja o desamor em relação a nós mesmos, você não acha? Total verdade. Carol, hoje em dia as pessoas se autoboicotam. Eu acredito também que isso é um padrão de comportamento, é um condicionamento do ser humano. O ser humano tem esse condicionamento de se autoboicotar, de achar que ele não é importante, de achar que ele não é bom o suficiente e de estar sempre se julgando e se criticando. E isso é realmente uma desconexão com a nossa essência. Você acha que a gente ainda está terceirizando o amor e a felicidade para os outros? Então, assim, eu vou me sentir amado quando eu tiver um namorado, quando o meu chefe me elogiar, quando o meu... Todo mundo, Carol, fica esperando a alma gêmea. O príncipe encantado, ou a princesa encantada, ou o chefe maravilhoso. Isso não existe. E tem mais. A gente só vai encontrar alguém realmente que vale a pena no momento em que a gente se amar em primeiro lugar. Porque como que você pode amar alguém se você não se ama em primeiro lugar? E eu digo sempre para os meus alunos, Eu sou urgente, o resto é importante. O resto é muito importante, mas eu sou urgente. Eu tenho dentro de mim uma centelha divina que me faz poder fazer milagres, se eu quiser. E eu tenho que voltar à minha essência e confiar, acreditar que existe essa divindade dentro de mim. Então, o que quer dizer? A gente vai procurar a nossa cara metade, a solução dos nossos problemas lá fora. E não é por aí, a gente não vai achar nunca. A gente tem que estar com a nossa casa no terreno sólido, firme. E aí não importa o que aconteça aqui fora, porque a gente está forte. Aí a gente atrai as pessoas ideais na mesma vibração, Carol. Para atrair alguém que ame a gente, a gente tem que se amar em primeiro lugar. Se você também quer se olhar com outros olhos, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque três vezes por semana a gente traz entrevistas incríveis com pessoas lindas como a Márcia, para poder provocar mudanças positivas na gente. E acho que principalmente nós mulheres, a gente foi educada para agradar, para pertencer, para atender expectativas externas. Então, muitas vezes, a gente nem sabe ao certo se esse pensamento, se esse querer é nosso mesmo, é nosso desejo, ou é o que a gente aprendeu socialmente. O ser humano é um feixe de condicionamentos. Esses condicionamentos norteiam a nossa vida, porque a gente não se auto-observa, a gente age no piloto automático. Então, a gente repete padrão de comportamento nefasto e obsoleto. Então, os Vedas falam que um dos principais valores que a gente tem que resgatar na nossa vida é a capacidade de observar, de auto-observação. De nós, realmente, antes de agirmos, a gente tem que parar para se auto-observar. E para criar esse momento de parar, a gente tem que treinar a meditação. A gente tem que treinar o aquietamento da mente para que a gente possa não agir no piloto automático. Os nossos pensamentos geram as nossas ações. As nossas ações formam os nossos hábitos de vida. Os hábitos de vida que nós escolhemos criam a nossa realidade. E a nossa realidade gera o nosso destino. Portanto, você pode mudar o seu destino através dos seus pensamentos. Mas, se você estiver agindo automaticamente por condicionamentos nefastos, arraigados nas suas células, que você nem sabe que existem, você vai criar uma realidade não tão boa quanto uma realidade que você pudesse criar sabendo do que está acontecendo na sua vida. A gente já falou aqui no canal um pouco sobre a síndrome da impostora, que é sempre se sentir aquém do que deveria ser. E eu fiquei pensando na autocompaixão. Qual é a importância? A gente fala muito também, está todo mundo com máscaras, ou às vezes eu coloco uma máscara para agradar o outro. Mas como é que a gente tira as máscaras para nós mesmos? Porque eu acho que muitas vezes a gente cria ideais de erro inatingíveis e aí a gente se sente sempre não merecedor ou não bom o suficiente. Muita gente escreve, principalmente as mulheres escrevem no inbox dos outros, falando Ah, eu não me sinto inteligente o suficiente, eu não me sinto bem-sucedida o suficiente, eu não me sinto atraente o suficiente, inteligente o suficiente. E com isso você vai colocando a sua autoestima lá para baixo, talvez em nome de um ideal inalcançável que a gente mesmo criou. Como a gente desapega e desarma esses ideais para poder encontrar esse amor a partir de quem a gente é? A gente tem que transferir, Carol, o nosso ponto de referência do mundo aqui fora para o nosso mundo interior. Os indianos falam The way out is in. A saída não é para fora, a saída é para dentro. A gente tem que transferir o ponto de referência para a rocha sólida, para o nosso campo da pura potencialidade. A pura potencialidade está aqui dentro, não está aqui fora. Então, a gente tem que parar para observar nossos pensamentos, a gente tem que aquietar a mente e a gente tem que meditar e ficar sozinha. Periodicamente, momentos de solitude, não de solidão. É diferente a solitude da solidão para você refletir o que você está fazendo da sua vida. Olha a grande oportunidade que você está perdendo. Você está perdendo a oportunidade de usar o seu potencial maior. Potencial maior não está lá fora, está aqui dentro. E acho que isso tem muito a ver com presença, né? Porque eu também ouvi uma fala do Chopra que ele fala sobre a importância da presença para a nossa transformação. e eu penso que muitas vezes a gente cria pensamentos assim, ah, não, mas eu sou assim, mas eu deveria ser assim, isso só acontece comigo. Às vezes a gente coloca coisas que aconteceram na nossa vida como traços de personalidade imutáveis. Ou a gente está apegado ao nosso querer de um ano atrás e, de repente, o nosso desejo já mudou e a gente não desapega e não muda de profissão e não termina aquela relação porque você está preso. Não, mas eu queria isso. O quanto exercitar a presença é libertador e é essencial para a gente ampliar as possibilidades de ser e de se amar. Então, Carol, a presença é justamente você estar ancorado, ancorada na rocha sólida. Quando você está no terreno arenoso, você perde o equilíbrio. Mas quando você está numa rocha sólida, eu digo para os meus alunos que é a postura de rei, a postura de rainha, que é a presença. e estar com a atenção plena na rocha sólida, estando no terreno arenoso. Você consegue entender isso? Eu não estou falando para a gente esquecer do mundo aqui fora, mas a gente tem que ter a conscientização de que a nossa presença, quer dizer, o teor da nossa presença, depende de nós estarmos ancorados no campo da pura potencialidade, onde tudo podemos, onde tem 100% do nosso potencial. Tem a ver com a compaixão também, porque às vezes a gente acha que a gente só vai se ancorar nessa rocha sólida quando ela for 100% sólida, e dentro da gente vai ter momentos de medo, de insegurança, de erros. Então, como a compaixão, a autocompaixão e a não violência são essenciais para esse processo? A compaixão, o amor, o amor no sentido mais amplo da palavra, que é o amor incondicional, eles têm o seu potencial maior aqui dentro. Então, você tem que ir para dentro para acessar a compaixão, a autocompaixão, para acessar o perdão, para acessar o amor incondicional, para acessar a empatia, para acessar o seu potencial maior em todos os sentidos. Carol, está tudo aqui dentro. E como a gente pode exercitar de formas bem práticas e cotidianas, Márcia? Para quem está perdido, se sentindo no lixo, como é que pequenas coisas práticas, você falou da meditação, que outras mudanças de postura e de olhar a gente pode ter que contribuem para esse autocompaixão? Trazer momentos de aquietamento, um minutinho de uma respiração consciente pode gerar milagres na sua vida. É você parar várias vezes por dia, fecha os olhos, postura de rei, de rainha, traz atenção na sua presença, presença quer dizer estar presente na sua totalidade. não é estar presente pensando no que você vai fazer daqui a pouco, é estar lá e observa a respiração, observa o ar entrando, observa o ar saindo, um minutinho várias vezes por dia e aí vai aumentando gradativamente. Outra coisa é você acordar de manhã, olha no espelho, olha nos seus olhos e diz assim, eu te amo e te aceito do jeito que você é e eu tenho a intenção de ser um ser humano melhor a cada dia. Eu te amo, tenha um bom dia. Ridículo, né? Tem gente que vai olhar e vai falar que ridículo, imagina se eu vou falar no espelho que eu me amo. Primeira vez pode ser difícil, segunda vez também, mas eu garanto para você que dali um mês você já está vendo você própria com outros olhos e aqui e aqui precisa do trio maravilha. Sabe qual que é o trio maravilha? Qual? E intenção você tem que querer porque se você não quiser você não vai olhar no espelho e vai falar aquilo. Você tem que ter disciplina, o que é disciplina? Todo dia, todo dia. Se você fizer uma vez de vez em quando não vai adiantar nada. Tem que ser um pouquinho todo dia e tem que dar tempo ao tempo. Tem que ter esses três ingredientes senão não dá certo. Você não forma um hábito novo se você não repetir. E aqui o tempo Carol quer dizer até o último dia da sua vida. Lindo isso. E eu acho que soltos a gente tem que se provocar e pensar. Eu sou muito ansiosa e acho que tem muitas das pessoas que estão assistindo que também são. E a gente está querendo que as relações aconteçam rápido e que o amor aconteça rápido com o cara que você começou a falar no aplicativo e também que o auto-amor aconteça rápido. Então, acho que esse convite da Márcia de tenha disciplina e paciência não dá para desistir da gente como a gente desiste da pessoa que estava falando com a gente no aplicativo e não deu certo. intenção, disciplina e tempo. E outra coisa, posso dar uma mensagem para os soltos e para as soltas? Quanto maior o seu nível de auto-amor, melhor companheiro ou companheira você encontrará no futuro. Porque você tem que encontrar também uma pessoa que se auto-ame para poder te amar à altura. Márcia, muito obrigada. Obrigada a você. Coração de amor para todos vocês. Beijo. Beijo. Beijo.